Pedimos aos nossos anjos da guarda que eles rezem connosco e completem tudo o que nos faltar em perfeição e com os anjos adoremos o Deus três vezes santo, 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 Senhor Deus do universo o céu e a terra proclamam a vossa glória, ó sana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor, ó sana nas alturas Rezemos este terço meditando as referências ao Espírito Santo no livro dos Salmos Primeiro Mistério Referência ao Espírito Santo no coração de um pecador arrependido Leitura do Salmo 50 Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa misericórdia E segundo a vossa grande clemência, apagai a minha iniquidade Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado Reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim Pequei só contra vós e fiz o que é mau diante dos vossos olhos Para que vos manifesteis justo na vossa sentença e reto no vosso julgamento Eis que nasci na culpa e a minha mãe concebeu-me no pecado Com prazei-vos na sinceridade do coração e no meu íntimo ensinais-me a sabedoria Aspergi-me com o ramo de um sopo e ficarei puro Lavai-me e tornar-me-ei branco como a neve Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria Para que exultem os ossos que triturastes Desviai os olhos dos meus pecados e apaguei todas as minhas culpas Ó Deus, criai em mim um coração puro e renovai em mim o espírito de firmeza Não me rejeiteis da vossa presença Nem me priveis do vosso santo espírito Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Fruto do mistério, que o nosso pecado não nos afaste do Senhor Mas com humilde confiança saibamos pedir perdão e misericórdia Que o Espírito Santo mova a nossa vontade para a conversão da vida Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria, concebida, sem piedade Pogai por nós recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Oremos Ó meu Espírito da verdade Renovai em todos os corações A consciência clara do bem e do mal Que os mandamentos da lei de Deus Sejam novamente vividos Como caminho seguro Que leva à vida eterna Amém Segundo o mistério Pelo Espírito Santo A face da terra é renovada Leitura do Salmo 103 Como são grandes, Senhor E eles o recolhem Abris as mãos e enchem-se de bens Se lhes tirais o alento Se lhes tirais o alento Morrem E voltam ao pó E ao Espírito Santo Como era no princípio Vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Santa Maria Mãe de Deus Roubai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roubai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roubai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roubai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roubai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roubai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Roubai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roubai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roubai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concedida Sem pecado Rogai por nós As famílias cristãos De modo que sejam Fermente De transformação Para a humanidade Inteira Amém Terceiro mistério O Espírito de Deus Descanso Vós Vós observais Todos os meus passos Ainda a palavra Me não chegou Me não chegou à língua E já Senhor A conheceis Perfeitamente Por todos os lados Me envolveis E sobre mim Pontes A vossa mão Prodigiosa ciência Que não posso compreender Tão sublime Que a não posso alcançar Onde poderei Onde poderei ocultar-me Ao vosso Espírito Onde evitarei A vossa presença Se subir ao céu Vós Lá estáis Se descer aos abismos Ali vos encontrais Glória Ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Fruto do mistério Sabendo que Deus está Em toda a parte Tudo conhece E tudo penetra Com o seu Espírito Até o mais íntimo Do pensamento E do coração do homem Procuremos pensar Agir e falar Diga-nos da presença De Deus Que é nosso Pai Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Carugai por nós Pocadores agora e fora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e fora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Oremos. Divino Espírito Santo, santificai a ciência humana que os homens que buscam a verdade e a encontrem. E ao encontrá-la, glorifiquem o ator de todas as criaturas que as colocou em ordem e harmonia com a sua sabedoria e a escuda com a sua providência. Amém. Quarto mistério. Suplica ao Espírito Santo para que nos guie por caminhos retos. Leitura do Salmo 142. Ouvir, Senhor, a minha oração. Pela vossa fidelidade escutai a minha súplica. Atendei-me pela vossa justiça. Não chameis a juízo o vosso servo, porque ninguém é justo diante de vós. O inimigo persegue a minha alma. Lançou por terra a minha vida. Atirou comigo para as trevas, como se há muito tivesse morrido. Quebrantou-se-me o ânimo. Gelou-se-me o coração dentro do peito. Recordo os dias de outrora. Medito em todas as vossas obras e considero as maravilhas que operasteis. Estendo para vós as minhas mãos. Como terra sem água, a minha alma tem sede de vós. Ouvir-me, Senhor, sem demora, porque se apaga a minha vida. Se me escondais a vossa face, seria como os que descem ao sepulcro. Fazem-me sentir, desde a manhã, a vossa bondade, porque em vós confio. Mostrai-me o caminho a seguir, porque a vós eleva a minha alma. Livrai-me dos meus inimigos, porque em vós punho a minha esperança. Ensinai-me a cumprir a vossa bondade, porque sois o meu Deus. Deus, o vosso Espírito de bondade, me conduza por caminho reto. Por vosso nome, Senhor, conservai-me a vida. Por vossa clemência, tirar da angústia a minha alma. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fruto do mistério, sejamos doces à orientação do Espírito Santo, mesmo que elas nos pareçam exigentes. Uma coisa podemos ter a certeza, o caminho que conduz à vida é estreito, e são poucos os que caminham por ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós, de cada dia, nos dai-nos, perdoai-nos das nossas alcanças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, levai-nos do mal. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, levai-nos do mal. Agora e na hora da nossa morte, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, levai-nos do mal. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Amém. Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, levai-nos do mal. Amém. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, levai-nos do mal. agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, levai-nos do mal. Levai-nos do mal. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, levai-nos do mal. agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, julgai por nós, recorremos a vós. Ó Mãe Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Oremos. Senhor, que sois a fonte de toda a paz e concórdia, tocai os corações dos homens com a graça da conversão e mudança de vida. Que as inimizades cedam à reconciliação, que as guerras cessam e surge a paz. Que os ódios acabem e brote o amor. Que os juízos temerários, que os ressentimentos e as raivas deem lugar à compreensão, à tolerância e ao perdão. Que as murmurações, as críticas negativas, as mentiras e as calúmias se calem e as línguas começam a bem dizer, a abençoar e a levar. Amém. Quinto mistério. Os salmos, com toda a escritura, foram escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Desde a infância, conheces as escrituras que podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para convencer, para corrigir, para instruir na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e apto para toda a boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fruto do Espírito, que o Espírito Santo suscita em nossos corações o amor à oração dos salmos, pois todos eles são a vida humana com tudo o que ela encerra, transformada em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rugai por nós, que recorramos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Oremos. Senhor e Espírito Santo, derramai com grande abundância o vosso dom da piedade sobre todo o clero, religiosos e almas consagradas, para que sejam fiéis à recitação diária da liturgia das horas, pois é o sacrifício público de louvor que sobe de toda a terra até ao céu. Amém. Fizemos as últimas três Avemarias em honra de Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelo triunfo dos sagrados corações Jesus e de Maria no mundo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de Sura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de água. Por vós suspiramos, mando-me chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó plamente, ó piedosa, ó doce, sempre, Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas e de Cristo. Amém. Oração a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no convócio, cobri-nos com o vosso escudo, contra os embustos e cilhadas do demónio, que Deus e Império instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da malícia celeste, pelo poder divino, precipitei no inferno a Santa Nas e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a predição das almas. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Agradeçamos aos santos anjos pelos nos terem acompanhado e com eles adoremos o Deus três vezes Santo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó sana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ó sana nas alturas. para o Senhor nas alturas. Pois Ano nos